Xiii Olha aí o puto aí Ah então Cassu Então Ela não gosta de mim Eeeeeee Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Não pode ser assim boy Então o que se passa? Então, cabeça para cima Então como é que é? Cabeça para cima Não fica triste Próxima vez E aí 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 Que isso se fache que eu estava falando de um cara? O que é isso? 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 Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Lemme treat you like a queen Cause your man ain't right If your man ain't me Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Não dai, não dai Rolly, roly, 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 roly Baby, be a fella, blona, droni We can take a flight, come on shorty Cause you my trophy, yeah Sip a lingua like I'm burnt, yeah Yeah, I know we can't work, yeah Baby, baby, you deserve better And you know This shit is like a movie X, X like a music Shorty, shorty, you my trophy Me and you in the jacuzzi Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos Não dai, lemme treat you like a queen Cause your man ain't right If your man ain't me Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Não dai, não dai, não dai Yeah Yeah, we can get phases Take it high, take a flight on a spaceship Keep it hush cause the wrecks, man, salty I don't want you, you want this for life Pesitade e nunca visitamos Choro vale a pena ficar ao meu lado We can eat pizza, cold in with a Fanta Where you might be, straight be my wifey, yeah Slow the nosh, they won't know Big Bang Bang, bro, real life goes Fire to the bright and stop low If you're into me, let's go Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Let me treat you like a queen Cause your man ain't right If your man ain't me Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Não dai, não dai, não dai Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Let me treat you like a queen Cause your man ain't right If your man ain't me Shorty, pensa bem Tenho algo que tu damos, não dai Não dai, não dai, não dai, yeah Nah, 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 nah Obrigado.